Atenção, uma mulher de 37 anos morreu em um acidente na avenida Cis-Chateaubriand, no bairro do Trapiche, na noite de sábado. Ela estava de carona em uma motocicleta que foi atingida por um carro. A repórter Maria Maciel esteve no local e acompanhou todo o trabalho da polícia. Põe na tela. Esse acidente aconteceu na praia da avenida, no bairro do Trapiche. E o casal que estava na moto morava aqui nesse bairro mesmo, bem próximo. Segundo os moradores, eles tinham acabado de sair de casa. A mulher ia para o supermercado quando acabaram sendo, então, atingidos por esse carro. Dá para ver, olha, a sandália da moça que estava na garupa, que ainda está aqui no chão. Esse casal, eles têm dois filhos, né? A mulher, infelizmente, morreu e deixou dois filhos adolescentes. Um de 11 e outro de 12 anos. Vou conversar agora com o sargento Anderson, que foi um dos primeiros a chegar aqui ao teu local. Bom, o que se sabe, então, desse acidente, sargento? Quando chegamos no local, havia duas vítimas, né? O senhor Floresvaldo foi socorrido pelo bombeiro, levado ao HGE. E a senhora Thalia, Thalia já estava em óbito. Segundo os populares, era um cidadão no HRV branco, que foi preso posteriormente pela Uplit. Ele bateu nessa moto e fugiu? Positivo. Ele bateu na moto e se evadiu do local. Os populares falaram que, aparentemente, pela forma como ele manobrava o veículo, possivelmente estava embriagado, mas aí eu não sei, não posso afirmar com relação a isso. Mas a gente fez o alerta geral e, em seguida, o Uplit conseguiu efetuar a prisão dele em flagrante. Agora, pelo estado ali, até das vítimas, né? De uma ter morrido, o estado da moto, ele bateu atrás dessa moto. Ele vinha e acabou batendo nessa moto. Isso, a perícia está no local, mas, assim, pelo que dá para perceber, dá para se presumir isso. Porém, a perícia está no local, ela vai fazer todo o trabalho. Familiares estiveram no local, passaram essas informações da identificação dos dois para a polícia. O IML foi chamado e fez aqui os procedimentos no local. Como o sargento Anderson explicou, o motorista do carro que atingiu a moto, ele foi preso no bairro da Jatiuca e levado à central de flagrantes. Do bairro do Trapiche, Maria Maciel. Do bairro do Trapiche.